Se eu não tentar evitar, vou demorar pra esquecer O contato eu apaguei, mas eu sei de cor Sempre te vejo passar, me seguro pra não vir atrás Jogo seu nome bem baixinho, pra não me escutar Pergunto pros amigos se falar de mim E vou me conformando que chegou ao fim Dá pra fazer um livro se falar de nós No último capítulo ficamos a sós pra sempre Quem dera eu pudesse mudar os finais Te juro não deixava acontecer jamais Titanic não afundaria, a maçã eu vou no morderia E eu não te perderia pra ninguém jamais Só Deus sabe o vazio que você deixou No dia em que se foi e nem me abraçou Só me é se eu te ver feliz, se é tudo que eu sempre quis Pra mim Quem dera eu pudesse mudar os finais Te juro não deixava acontecer jamais Titanic não afundaria, a maçã eu vou no morderia E eu não te perderia, e eu não te perderia pra ninguém jamais Só Deus sabe o vazio que você deixou No dia em que se foi e nem me abraçou Só me é se eu te ver feliz, se é tudo que eu sempre quis Pra mim Pergunto pros amigos se falar de mim E vou me conformando que chegou ao fim Dá pra fazer um livro se falar de nós No último capítulo ficamos a sorte Pra sempre Quem dera eu pudesse mudar os finais Te juro não deixava acontecer jamais Titanic não afundaria, a maçã eu vou no morderia E eu não te perderia, e eu não te perderia pra ninguém jamais Só Deus sabe o vazio que você deixou No dia em que se foi e nem me abraçou Só me é se eu te ver feliz, se é tudo que eu sempre quis Pra mim Quem dera eu pudesse mudar os finais Te juro não deixava acontecer jamais Titanic não afundaria, a maçã eu vou no morderia E eu não te perderia, e eu não te perderia pra ninguém jamais Só Deus sabe o vazio que você deixou No dia em que se foi e nem me abraçou Só me é se eu te ver feliz, se é tudo que eu sempre quis Pra mim Se eu não tentar evitar Então, eu não tentar evitar O vazio que você esteja Esta feel free, é parte de vocês Obrigado.